Sexta-feira, olha eu aqui de volta para renovar o convite para você assistir na próxima segunda na Folha Dirigida Online a mais uma edição do Conexão Concurso, seu programa de entrevistas. O meu convidado dessa vez é um garoto, ele tem 25 anos, é o João Marcelo Massra. Olha só, ele ainda está concluindo a faculdade de Direito, mas já é professor em diversos cursos preparatórios para concursos de Direito Administrativo, ele é professor de Direito Administrativo e ainda garoto. Já conta com o aval, com a chancela de grandes nomes desse mercado, mestres da disciplina, como o Rodrigo Leres, Rodrigo Mesquita e Francisco Sancler. Todo mundo apostando nesse garoto, eu aposto também, porque o nosso papo foi ótimo. Ele é muito entusiasmado, ele tem conhecimento da disciplina e certamente vai cativar você. Mastra, pessoal, vai curtir o nosso papo, né? Vai, ó, você aí que está assistindo esse vídeo, chega mais para cá com a gente na segunda-feira. Um papo super empolgante e eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão sobre o concurso e você vai aprender a deixar de lado esse baixo astral, essa vontade de desistir, que certamente deve estar pairando sobre você nesse tempo aí de pseudo-suspensões do concurso. Nosso papo é na segunda e eu espero você. Está feito o convite, eu, Paulo Chico, João Marcelo Mastra, ambos estamos aguardando você para o nosso papo, feito especialmente para ajudar a sua preparação. Forte abraço, a gente se encontra na segunda. Até lá! Tchau! 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 Tchau!